Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Hoje, 5 de outubro, 1 Coríntios 12, de 11 a 12. Todas essas coisas as realiza um e o mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme quer. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formem um só corpo. Assim também acontece com Cristo. Cada ser é único, pois foi criado a imagem e semelhança do seu Criador. Lembre-se de que todas as pessoas possuem dons, qualidades, talentos e limitações. Por isso, respeite as diferenças e evite moldar os outros segundo o seu padrão de pensamento. Peça a Deus que lhe conceda o dom da sabedoria e do discernimento, para respeitar as diferenças entre as pessoas. Somos únicos, Deus deu para mim tons, qualidades, habilidades diferentes das suas. E assim, em toda a humanidade, isso é lindo, porque um complementa o outro. Imagina se todo mundo fosse igual. Seria chato. Seria tudo igual, metódico, todo mundo, mesmo linha de pensamento, mesmas atitudes, mesmas emoções. Não, não, Deus é maravilhoso na sua criação. Mas nós, por causa do nosso orgulho, nos achamos melhores que os outros e queremos que as pessoas pensem como a gente. Hajam como a gente, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos. Porque cada um é um. Cada um tem a sua maneira de agir, de pensar. Cada um tem uma maneira de ver o mundo, de se desenvolver diante de alguma situação. Então, o respeito aos nossos irmãos, ao nosso esposo. Quanto a mulher quer que o marido pense igual a ela. Vai para a igreja comigo, porque você precisa ter Deus na sua vida, porque você precisa, porque é assim, é assado. Você não pode isso. Quer que os filhos façam igualzinho. Errado. A gente ensina, a gente orienta, a gente mostra com amor, né? Mas a gente não obriga, porque cada um é um. Deus colocou algo neles que não colocou em mim, então eu não posso exigir deles. Então, o processo de conversão é cada um no seu tempo, porque as pessoas não são iguais. Então, nós precisamos ter o quê? Discernimento. Sabedoria. Paciência. Porque Deus tem paciência com a gente. Nós não somos melhores que os outros. Somos diferentes. Mas nos completamos. Nós que somos igreja, formamos o corpo místico de Cristo. Então, amar e respeitar o tempo de cada pessoa, as atitudes de cada pessoa, os donos, os defeitos de cada pessoa. Porque nós também temos. E muitos defeitos. Muitas pessoas têm paciência com a gente. A gente acha que a gente é perfeito. Por isso que todo mundo gosta da gente. Às vezes a pessoa tem muita paciência de te aturar nos seus defeitos. E você acha que você já é muito boa. Por isso que ela gosta de você. Às vezes nem é isso. É porque ela te trata bem, porque ela tem muita paciência. Então, é coisa que a gente precisa tentar pensar fora da nossa caixinha. A gente é egoísta, orgulhosa. E vê que nós, nós somos melhores. Nós precisamos aceitar cada um do jeito que são. Aquilo que nós podemos ajudar. Se a pessoa vem nos pedir, a gente ajuda. Do contrário, vamos vivendo. Amando e respeitando. Porque Deus nos ama. Deus nos respeita. Deus nos respeita. Ele espera a gente pedir para Ele ajudar. Para Ele converter o coração. Ele não invade e Ele não obriga a gente. Então, façamos como o Senhor. E aí, se torna uma convivência gostosa. Uma convivência sadia. Teu casamento vai melhorar. Você e o seu esposo vão se relacionar muito bem. Porque você entendeu que Ele é diferente. Então, você respeita o tempo dEle. As limitações dEle. Então, tudo vai virando um momento gostoso de se viver. Quando eu entendo tudo isso. Com os meus filhos. Com as pessoas da minha paróquia. Não é tão triste quando a gente vê dentro da igreja. Ministério brigando com o ministério. Pastoral brigando com o pastoral. Porque um tem inveja do outro. Porque um não aceita o outro. Porque o que eu faço é melhor. Deus dá para cada um do jeito que Ele quer. O Espírito sopra onde quer, do jeito que Ele quer. Sejamos dóceis ao querer, ao escolher de Deus para nós. Ah, eu queria tanto cantar. Eu queria ser do ministério de música. Mas eu não sei cantar. Eu não tenho voz. Eu não sou afinada. E eu fico lá, lamentando porque eu queria cantar. E às vezes Deus te deu um dom para rezar, para interceder. Um dom ali de pregar. E você fica lá, querendo o dom de cantar e fazendo o quê? Morrer o dom que Deus colocou em você. Você não colocou em ação. E às vezes você colocando em ação, deixando Deus agir através da sua pregação, por exemplo. Quantos corações são convertidos, né? Então, é isso que nós precisamos ver. Nunca invejar. Olha, um dia eu ouvi... Eu ouvi, não. Eu li naquele livro que o Frei Gilson fez acompanhando a quaresma. Caminhos que nos levam a Deus. E o autor, ele falava assim que nós não podemos invejar os santos. Nós não podemos querer o que os santos tiveram. Nós não podemos. Porque aquilo foi exclusivo para eles. Deus colocou aquilo para eles. Então, a gente vai ver que cada santo, ele é invocado para alguma situação. Porque Deus agiu naquele santo através daquela situação. Por isso ele foi invocado naquilo. Ah, por exemplo. Santa Rita dos Impossíveis. É dela. Deus atribuiu a ela esse mérito. Porque ela viveu os impossíveis na vida dela. Né? E aí, através dos seus impossíveis, as pessoas, quando clamavam a ela, porque se viu numa semelhança, ela pedia a Deus e Deus concedia a graça. Então, vai a Santa Rita dos Impossíveis porque você alcança aquela graça. Naquilo que está sendo impossível para a sua vida. Não é assim? Então, cada santo, Deus trabalhou de um jeito. Então, assim como Deus colocou dons em mim, ele colocou nos outros, nos santos. E no livro, o padre falava assim, o freio. Então, a gente não pode invejar nem o dom do santo, nem aquilo que ele teve. Ah, eu quero ser igualzinho a Santa Rita. Ah, eu quero ser igual ao padre Pio. Eu quero receber os estigmas. Jamais. Aquilo Deus preparou para aquele homem. Para o padre Pio. Né? Para o padre Pio. Porque através dele, da sua entrega, da sua vivência, dos seus dons, Deus ia falar com uma multidão. Não é? Então, eu falo assim, a gente não pode invejar o que os santos tiveram e querer igual. Nós precisamos pedir a graça que os santos tiveram. A graça de uma vida entregue a Deus, de intimidade com Deus, de uma vida de oração, de uma vida de santidade. Isso nós temos que pedir a Deus. Eu quero, Senhor, a graça que destes a Santa Teresinha, que destes a São Francisco, que destes a Santa Rita. Dá-lhe essa graça, Senhor, de uma conversão, de uma entrega, de um amor a Ti. Mas nunca pedir, Senhor, eu quero ter os mesmos dons que a Santa Teresinha. Eu quero ter os mesmos dons da Santa Rita. Não, isso não. Porque isso é exclusivo para cada um. E tenha certeza. Você vai se santificando, Deus vai suscitar dons especiais para você. Que ele não deu para Santa Rita. Que ele não deu para o padre Pio. Que será exclusivo para o seu. Olha que interessante isso. Nem o que os santos foram, nós podemos pedir a Deus qualquer igual. Não podemos. Eu quero, sim, Senhor, a graça que o Senhor lhes concedeu. Mas não aquilo que eles tiveram. De dons, de experiências místicas, bilocações. Não, não. Isso foi para eles. O que o Senhor quiser dar para mim, eu aceito. E isso nos basta. Olha que coisa mais linda. E é assim que a igreja vai se manifestando no mundo tão perfeita, tão gloriosa como ela se manifesta. É o aceitar o que Deus tem para mim, tirando os olhos dos outros. E quando eu olhar para os outros com os seus dons, habilidades, me alegrar e ver ali o fruto de Deus. Agindo naquela pessoa para o bem e salvação da igreja e de todas as almas. Deus te abençoe e te dê um dia muito, mas muito feliz.